Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é a árvore da vida. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrada o que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Duas árvores se destacam na criação de Deus. Uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra, a árvore da vida. Veja o relato de suas criações na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis 2, nos versículos 7 a 9. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, então, ordena ao homem que ele não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis 2, nos versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O relato completo está no livro de Gênesis 3. Em consequência, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e então foram privados de comer da árvore da vida, para que não vivessem eternamente. Veja o relato que consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis 3, nos versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Acredito que a hipótese mais provável de interpretação da árvore do conhecimento do bem e do mal, e da árvore da vida, não é que sejam árvores frutíferas, vegetais, que usamos como alimentos, mas sim estas duas árvores, representam outras coisas. Os significados destas coisas, que representam as duas árvores, parecem estar propositalmente ocultados. Entretanto, à medida que se vai se aprofundando no estudo da Bíblia Sagrada, se pode verificar que a própria Bíblia Sagrada parece apontar para aqueles que sejam os significados das duas árvores. Relativamente às explicações que darei a seguir, é preciso que tu saibas que são interpretações minhas. A partir do estudo que já fiz da Bíblia Sagrada até o momento, e a partir de minha experiência de vida até agora. Assim, por serem interpretações minhas, lembre-se que as explicações que darei a seguir podem estar erradas. Quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a ordem de Deus para que não comessem, e assim, ao cometerem a transgressão, parece que perderam a credibilidade quanto à obediência a Deus. Pois, quem teve a coragem de desobedecer uma vez, provavelmente poderá fazê-lo novamente. E a desobediência a Deus parece ter se somado às consequências inevitáveis do ato que fizeram. Pois, tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, tendo feito a coisa que comer desse fruto representa, surgiram consequências inevitáveis. Por tudo isso, Deus lança Adão e Eva para fora do paraíso, não permitindo que eles comessem da árvore da vida, visto que se comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente, de forma que, então, Adão e Eva ficaram sujeitos à morte. Quanto à árvore da vida, me parece que ela tem alguma ligação com a sabedoria, e, talvez, é possível que a árvore da vida seja a própria sabedoria. Trabalho com esta hipótese devido a várias afirmações contidas na própria Bíblia Sagrada que relacionam a árvore da vida com a sabedoria. Veja um relato disto, onde, num dos versículos, se afirma que a sabedoria é árvore devida para os que dela tomam, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 3, nos versículos 13 a 24. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos os que a retém. Veja, o versículo está afirmando que a sabedoria é árvore de vida para os que dela tomam e torna-se bem-aventurado quem retém a sabedoria. Preste atenção. É árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos os que a retém. O Senhor com sabedoria fundou a terra com entendimento preparou os céus pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho filho meu não se apartem estas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço veja que os versículos estão afirmando a sabedoria e o discernimento são vida para a alma isto é a sabedoria e o discernimento são alimentos que fornecem vida para a alma ou seja a sabedoria e o discernimento são frutos de uma árvore de vida preste atenção no que dizem os versículos filho meu não se apartem estas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará quando te deitares não temerás ao contrário o teu sono será suave ao te deitares e veja alguns versículos bíblicos que relacionam o bem a justiça e a retidão como sendo árvores de vida veja o que diz no antigo testamento no livro de provérbios 11 no versículo 30 o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio veja o que diz no antigo testamento no livro de provérbios 15 no versículo 4 a língua benigna é árvore de vida mas a perversidade nela deprime o espírito a língua benigna é árvore de vida mas a perversidade nela deprime o espírito e veja o que diz no novo testamento no livro de apocalipse 2 no versículo 7 quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao que vencer dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao que vencer dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus a prudência anda junto com a sabedoria Jesus ao concluir tudo o que tinha dito no sermão da montanha Jesus então ensina o valor da prudência para que se conquiste a vida eterna veja as palavras de Jesus na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de mateus 7 nos versículos 24 a 27 todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda Jesus também afirma que quem beber da água que ele dá terá vida eterna ora não vivemos todos com sede de conhecimentos e de sabedoria a água que Jesus dá certamente deve ser a sabedoria que Jesus transmite a água da vida eterna que Jesus dá certamente deve ser os seus ensinamentos e os seus mandamentos que devemos obedecer ou seja a água da vida eterna que Jesus dá certamente deve ser a sabedoria divina que devemos conhecer e praticar para que possamos conquistar a vida eterna veja as palavras de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de João 4 no versículo 14 Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna Jesus Cristo nos traz a sabedoria divina pois Jesus Cristo veio de junto de seu Pai que é o Senhor Deus Altíssimo Assim devemos comer da árvore da vida que Jesus Cristo nos oferece Veja o ensinamento de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 22 nos versículos 37 a 40 E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento Este é o primeiro e grande mandamento E o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Amar a Deus sobre todas as coisas é guardar as suas leis justas e bondosas acima de qualquer coisa deste mundo físico Sem dúvida guardar as leis de Deus é comer da árvore da vida Pois quem se esforçar em buscar conhecer e obedecer as leis bondosas de Deus estará no caminho de conquistar a vida eterna E igualmente devemos desenvolver o amor em nosso coração e amar sem limites o nosso próximo Quando Jesus Cristo nos ensina a amarmos o nosso semelhante da mesma maneira que amamos a nós mesmos Jesus Cristo está nos ensinando a sabedoria divina que devemos praticar para que possamos conquistar a vida eterna Percebas que as decisões de guardar os mandamentos de Deus e de amar os nossos semelhantes são decisões que dependem apenas de nossa própria vontade Ninguém pode fazê-lo por ti mas somente tu mesmo podes tomar a decisão de comer destes frutos que são árvore de vida Assim por teu livre arbítrio decide neste momento buscar conhecer e guardar os mandamentos de Deus que estão escritos na Bíblia Sagrada Por teu livre arbítrio decide neste momento colocar o teu coração para trabalhar e passar a amar o teu próximo da mesma maneira que tu amas a ti mesmo A conquista da vida eterna depende unicamente de nossa decisão e de nosso esforço em trilhar o caminho do bem da justiça e do amor Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brenna vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 em São Paulo Jundiaí e região aos domingos às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil do site biblias.com.br barra ACF online Na internet eu tenho um canal de vídeos no Youtube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao Youtube este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube Nilson Brenna dentro de alguns dias esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna muito obrigado veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem é para você preste atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Antônio Brenna muito obrigado e aí você acaba de ouvir na vibe mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus todos os ensinamentos Amém. 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 Amém.